Era nesta escola que o garoto de 12 anos deveria estar na hora do acidente. Mas nesta quarta-feira, Alisson Fernando Moreira da Silva não chegou a entrar. Depois de desembarcar de uma van escolar, ele pegou carona em um ônibus que subia esta avenida e acabou caindo do coletivo lá em cima, a cerca de 200 metros daqui. O porteiro desta empresa viu a queda do menino. Tinha seis dentro do carro, segurando a porta assim, e eu não estava a correr não, estava mais ou menos. Aí aquele óculos pulou, embarrou no menino e o carro bateu a cabeça ali. Alguém desceu para ajudar, você viu? Não, montei isso, foi avisado depois, só o menino caiu, ele parou antes, porque tinha que parar no ponto mesmo e voltou. Eu parei no ponto lá antes da Francisco Sá, que eu não sei o nome ali daquela escola, aí eu embarquei, desembarquei passageiro. Ao sair, seis meninos, três na porta de trás, três na porta do meio, agarraram na porta e eu vim. Aparei no sinal, eles não desceram. Eu vim com o veículo, mais ou menos na faixa de uns 30, 40 quilômetros, até menos, eu acho. Quando chegou mais ou menos em frente ao barão de Macaúbas aqui, um deles caiu no chão, entendeu? Mas eu não vi, eu só vi quando a senhora foi subir aqui, falou assim, o menino caiu lá. Eu desci para ver, já tinha um rapaz só correndo ele. E os outros meninos? Os outros meninos, só um que, uns dois olhou ele, tentou levantar ele, quando viu que o negócio era grave, correram, voltaram correndo para a escola. O pessoal que mora aqui perto também, auxiliou a gente. Até a gente chamar o SAMU também, e o SAMU chegou, e a situação dele não era muito boa, não. A escola veio também, a diretora, aí ajudaram a gente. Aí o SAMU veio, prestou os primeiros socorros, levou ele para o João XXIII, onde a gente está indo agora também. O estudante deu entrada aqui no hospital João XXIII, em estado grave. Ele chegou numa viatura do SAMU. Estava inconsciente, entubado e teve traumatismo crâniano. Nesse momento, parentes dele já estão aqui no hospital. Eles receberam a notícia por telefone. E a informação que a gente tem é de que a mãe da criança de 12 anos está, nesse momento, lá dentro, tentando informações. Um tio do garoto também está no local. Ele contou que passou o fim de semana com a filha e com o sobrinho. E está inconformado com a situação. Um acidente que, para a família, aconteceu também por irresponsabilidade. Não vou colocar a responsabilidade no motorista, porque o cara está fazendo o trabalho dele, mas eu acho que deveria ter mais atenção ao você arrancar o ônibus. Ele não pegou esse ônibus andando. O ônibus estava parado. O motorista viu ele subir na traseira. Eles eram seis crianças, né? E na porta da escola não tem ninguém para alertar essas crianças? Não tem comentários, não. Sentimento pior do mundo. Tanto que eu falei surpresa. Minha filha toda a vida estudou numa escola particular. Esse ano, devido às situações, eu resolvi colocar ele numa escola. Falaram que era muito boa. Para mim, a van deixava. Conduzia todos para dentro da escola. Depois tivesse todos, ou a própria escola mesmo. E a gente depara que esse tipo de situação é muito ruim. É muito desconfortável. E hoje eu vejo que é uma escola que, infelizmente, deixa Deus dará. Tipo, se eles chegarem, entraram ou não entraram. Na escola, ninguém quis falar sobre o acidente. Mas um porteiro confirmou que nenhum funcionário é responsável pelo controle da entrada dos alunos que chegam de ônibus ou de van escolar. Eu, às vezes, eu chamei isso também. Mas só que eles não entram, entendeu? Eu fico aí fora, então fica bem difícil. Tem menino que não entra. Tem menino que vai chegar e não entrar. Isso é comum eles fazerem isso, tá? É? É comum. Eles vêm de lá até aqui, param e voltam de novo. Atua, atua. Geralmente menino de escola mesmo? Estou falando daquela escola ali. É os mesmos meninos que estão fazendo. Você chegou a alertar os meninos, ou buzinar, tentar? Na hora que eu parei, eu não falei nada, entendeu? Porque eu já trabalho com ônibus, eu tenho 20 anos que eu sou motorista. Toda vez que acontece esse fato, eu costumo descer e pedir. Mas só que eles xingam a gente. Atualmente, aí você desce, ele sai. Quando você entra no ônibus e senta de novo e torna, arranca o carro, você agarra de novo, então não resolve nada, entendeu?